Fala galera, mecânicos, entusiastas e aventureiros no ramo da mecânica Mais uma vez eu vou estar trazendo aí um vídeo explicativo para vocês Sobre uma polêmica que eu vi aqui fora Sim, esse é o mesmo cabeçote do vídeo anterior Porém, eu vi uma polêmica num videozinho aí no canal Amigo nosso, eu gosto de estar assistindo também Sobre retentores de válvulas Onde fala que retentor de válvulas não serve de nada no cabeçote Beleza O retentor de válvulas ele serve nada mais nada menos para quê? Para evitar da entrada do óleo pelo guia, certo? Guiazinho de válvulas Vou tirar aqui essa válvula aqui para vocês verem Vou tirar rapidinho, vou dar aqui essa válvula para vocês Vou tirar aqui um só para mostrar para vocês O porquê, certo? Então, eu falo para vocês, cuidado Muitas vezes a fonte da informação que vocês estão pegando Porque ela pode não ser tão confiável, certo? Disse que por a medida do guia de válvulas e da válvula Serem feita sob uma medida Para não ter folga lateral E funcionar praticamente justo aqui Não vai acontecer a entrada de óleo Certo? E o despejo de óleo Pelos orifícios de admissão E de escape Porém Se vocês chegaram a ver esse vídeo aí Saibam vocês Que essa informação está totalmente equivocada Sim O guia de válvula Ele causa É A temida fumaça No motor Por quê? Se o óleo Adentrar Eita, meu senhor Agora vou botar óleo nessa moto Liga Se o óleo adentrar aqui Pela admissão Certo? O óleo vai percorrer o caminho Juntamente com a gasolina Vai vir para a câmara E vai acontecer a queima do óleo Vai ocasionar fumaça Pela saída do escape, certo? Se o óleo entrar Pelo guia de escape Ele vai se depositar Na saída do escape E com a quintura E o fogo Que vai sair Na exaustão da moto Vai acontecer A queima do óleo E vai ocasionar A fumaça branca A fumaça de óleo Que muitas vezes Está com problema de retentores E o camarada Acaba fazendo Aí um serviço De segmento completo Sem precisão Certo? Eu trouxe isso aqui Não para tentar corrigir Também eu não estou Citando nomes Certo? Que alguém dá Você dá a informação Que você tem E que você acha certo Porém Eu estou dando aqui Meu ponto de vista Para vocês Meu ponto de vista técnico E Espero estar esclarecendo aí A dúvida de muita gente Que muitas vezes Também me perguntam Sobre retentores de válvulas Certo? Se vocês gostaram E mais uma vez Se vocês gostaram Desse vídeo Vai deixando aí Logo Deixa aí logo O seu joinha Se inscreve no canal Compartilha aí Para os seus amigos Mecânicos Para eles ficarem Sabendo disso aí Se tem algum Deles aí Com essa dúvida Para sanar de vez Compartilha aí Se vocês gostaram Desse estilo de vídeo Deixa aí o feedback Nos comentários Que eu vou estar Trazendo mais vídeos Curtos E explicativos Para vocês Beleza Beleza Tchau Tchau